Fizemos o vídeo aqui da Kombi aqui, fizemos ela aqui na oficina, fizemos a parte elétrica geral dela e instalamos o FuelTech, esse reloginho aqui é novo, colocamos os botãozinhos aqui para ficar igual ao original, aqui está o suporte, a tomada da FuelTech, ela está fora do carro, fizemos essa caixa de fusível aqui para ela, ali atrás daquela tampa preta estão os relezinhos e aí do lado de cá os relezinhos para FuelTech, ela ainda vai fazer a tapeçaria, todos os vidros dela abrem, colocamos o LED nessas luzinhas aqui dos tetos aqui também, chá de seta, buzina no lugar original, a lata dela bem lisinha, bem arrumadinha, colocamos essas lanterninhas original aqui também, aí esses vidros traseiros, dianteiros, todos eles são basculantes, e aí o motorzinho dela injetado. Ainda está faltando os detalhes, mas já está tudo funcionando, esse pneuzinho faixa branca, todos os vidros dela abrem, esses laterais, os dianteiros também, olha ali, é tudo basculante, isso aí, Kombosa pronta.